A distância, até a luta, não é o problema. As maiores distâncias do que nós devemos decorrer, está aqui dentro do nosso coração. Tentei segurar um pouco a emoção, mas comprei desde os 25 dias, cara, longe desse meu diamante, do meu filho, longe dos meus amigos, das minhas irmãs, da minha família. Quando a Marina, a Marina Franco, no ano passado me convidou para fazer a largada na Advento Esporte Pé, na La Embi. Eu não imaginava, não iria experimentar uma experiência tão marcante. Esses 325 dias já levou por 325 anos. Primeiro espaço, em busca da concretização de 18.250 quilômetros. A gente era muito, mas muito grande. Mas eu tinha uma certeza comigo. Uma certeza que minha mãe sempre passou para a gente. A minha mãe, na simplicidade dela, ela não era graduada, nem pós-graduada, nem ter PhD em universidade. Mas ela tinha uma sabedoria imensa e nunca deixou nenhum de nós três, nenhum de meus irmãos, abaixar a cabeça na busca dos nossos sonhos. E esses dias antes dela aparecer, ela falou que esse último sonho não era para não existir. Tudo que eu começasse a fazer, eu cheguei até o final, porque nada poderia ser ficar pela metade. Ela sempre passou a ser entusiasmo, essa força, esse amor para a gente. E ela esteve comigo o tempo todo nessa estrada. Nada de ruim aconteceu comigo nessa estrada. Eu me enxergar aqui hoje e compartilhar com vocês. Eu tive a legado de fé, deu o tempo comigo o tempo todo e o entusiasmo que minha mãe me acompanhou minuto a minuto. Os momentos difíceis, crises, isolamento, medo, eu focava em duas imagens. Como era meu filho, a imagem dele, o sorriso dele, a brincadeira dele, a carinho comunidade. Quando eu era criança do Gerag, que é um visitor ao hospital, eu visualizava essas peças brincando lá no hospital, esses sorrisos viram nos olhos para as peças. Então, tudo que eu passei na estrada não se compara, não tem um, não chega a um por cento do que as peças passam diariamente na busca de vencer o danço infantil. Carvalho, você queria monitorar sua peça, você monitora as peças do Gerag, o que eu lembro do Francisco Gettner, o que eu lembro do Gerag. É a importância desse grande desafio, que na mão abraçou essa ideia, como vocês realmente vão guardar essa grande ideia de ouvir o esporte nessa cena social também, ajudando os peças do Gerag, que tanto precisam e dessa maior linha sobre o desafio aí do Carvalho. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Paco. É difícil a gente arranjar palavras para tal atitude. Então, eu acompanhei algumas vezes o seu blog, tentei imaginar o que você conseguia, o que você enxergava a cada passo. Eu vi que ficaria impossível de imaginar a sua batalha, o seu esporte com a sua mochila nas costas. Eu imaginava o quanto você podia ter sentido de dor, o quanto você tentava enxergar um pouco adiante, tudo o que você estava deixando para trás, seus filhos, sua família. E vi que realmente a gente tem que ser muito determinados, a gente tem que ter uma razão muito forte para poder chegar a um objetivo no seu. Eu quero te variabilizar demais, eu acredito que uma dificuldade dessa é para a gente aprender muito na vida. Eu acho que o que você está passando é o que realmente, hoje a gente passa com 20 anos de GRAC. Eu acho que é passo a passo que a gente chega nos resultados no qual a gente alcançou hoje. O GRAC tem 20 anos correndo atrás de combate e vencendo o câncer. Há alguns anos conseguimos alguns resultados que tantas pessoas sabem, mas o GRAC hoje é referência na América Latina no retinoblastoma, que é o câncer de olho. Já desenvolveu uma cura para o retinoblastoma, onde hoje o mundo segue uma receita do GRAC. E o osteossartoma é um tipo de câncer de osso que o GRAC hoje é o mais avançado na doença. Então, hoje também é uma referência do mundo na pesquisa. E que o tratamento hoje é consequência de um ótimo trabalho nas situações. E hoje as empresas, pessoas, todas elas se juntam para poder manter o GRAC. O GRAC hoje tem um custo de 56 milhões anuais para poder manter essas crianças, manter todo esse atendimento. E trabalhos como o seu, assim, não tem como dizer o quão importante é para a gente. O quão importante a gente se sentir honrado de ter uma pessoa como você ao nosso lado. As poucas crianças que a gente tem hoje aqui, elas representam um pouco do que a gente olha para aquele mapa aí atrás. Hoje a gente tem crianças do Acre, do Mato Grosso, crianças do Recife, que estão aqui com a gente. Hoje o Brasil, ou hoje o GRAC, atende crianças não só do Brasil inteiro, mas do mundo da América Latina toda. Então, com certeza, em cada pedacinho daquele que você estava, tem um pedacinho do GRAC no seu. A gente faz questão de você estar no GRAC, fazer sua chegada no GRAC. A gente fala, o Dr. Petrilli, todas as pessoas que estão me apresentando no GRAC, que querem receber você recepcionado. E ter esse abraço enorme. Então, eu queria agradecer a você, por tudo, agradecer a todos por estarem aqui com a gente. E, mais uma vez, meus parabéns por todo esse seu trabalho, por todos os seus passos pelo GRAC. Muito obrigado. E aí E aí